Luzes sobre a Baixa de Coimbra Natal e Fim de Ano 2016 Animação de Natal entre 26 de Novembro e 7 de Janeiro Espetáculos de Fim de Ano GNR e Kiss Kiss Bang Bang no Largo da Portagem Club Bandits e Dynamic Duo na Praça do Comércio Revival Music na Praça 8 de Maio Rote Luzo no Terreiro da Erva Fogo de Artifício no Rio Mondego Não falte, Coimbra espera por si